Esse André Pinto anda a falar boi mal mano Qual o problema desse man de foda-se? Cabrão chupa uma fila, ya André Pinto, 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 André Pinto Pelos teus pais eu sim, ya Não o escopo de te darem com o cinto E basta tu irmã qual é o teu problema Desi falhados como tu é o nosso dema Comeste um palmier com esperma Não chegas ao nosso nível nesta cena Ya André Pinto, és atrasadinho Pensas que és CR7, mas bebes com baguete As minhas remas de rap Mas com esses gajos da Icecombo chico velho Sou do game time e disso tenho o orgulho Tô no meu prêmio de ti só e sou barulho F*** André Pinto Merde-te no bicho A tua mãe reza pro meu pênis tipo um crucifix Odeio esses gajos é assim que eu sim André Pinto, 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 André Pinto Pelos teus pais eu sim, ya Não o escopo de te darem com o cinto André Pinto, André Pinto, André Pinto vai tomar a tua medicação Chegas aqui e dou-te um chapadão Tenho uma foto do teu pênis com tesão Fogo é mesmo pequeno, não? Ouvi dizer que gostas de bucky strike Mas és bue merda no counter strike Rodas a doa irmã e pensas que és o Magic Mike André Pinto só queria falar contigo Eu queria que te juntasses ao game time E ficasses rico Mas agora sei quem realmente és És um estúpido da cabeça aos pés Ya HWhoHividA Uahahahaha André Pinto, 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 André Pinto. Pelos teus pais eu sim! Ya Não o escopo de te darem que o cinto André Pinto dizemos ser artista. Mas a única arte que conheces é chupar bicha Eres muito autista. Podíamos ter sido amigos Íamos ao bevice Comprova-te uma tosta mista Fé à merda, otário André Pinto Vai pedir ajuda à tua gangue imaginária O bairro amarelo E outras como tu é que eu não tolero As músicas do bar está cheio, eu celebro Mas pelo que eu ouvi dizer não tem servo Não te metas comigo, seu cabrão Estás a ouvir, filho da puta